Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, 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 a autonomia larga ao seu amanhã, viva, outra vez! Viva, 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 a autonomia larga ao seu amanhã, viva! E eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou discutir, Carlos Carvel, ou esperar, Papai Noel. Então, vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Mima! Mima! Mima a sociedade alternativa. Faz o que tu queres! Mima! Mima a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva! Viva! Todo homem, toda mulher, é uma estrela. Viva! 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 Todo número é infinito. Viva! Viva! Outra vez! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa. E eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou discutir, Carlos Carvel, espera, Papai Noel. Então, vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva! 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 Todo mundo é alternativa. Viva! 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 A sociedade alternativa. Viva! Viva! Somente a bateria Viva Somente a bateria, Arnaldo Viva a sociedade alternativa Todo mundo Viva Viva Vem cego, vem cego Viva a sociedade alternativa Vem cego Viva Viva Vai lá, vai lá Viva 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 A lei do forte Viva Essa é a nossa lei Viva E a alegria do mundo Viva Faz o que tu queres Vai dizer tudo da lei Viva Tu não tens direito Viva 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 A sociedade alternativa A não ser a tua vontade Faz isso e nenhum outro será não Viva Da maneira que ele quer viver Da maneira que ele quer viver De trabalhar como quiser E quando quiser Viva 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 O homem tem direito de se amar, como ele quiser, de beber o que quiser, de viver aonde quiser, de mover-se pela parte do planeta, livremente, como quiser que o planeta é tênis. O homem tem direito de pensar, de pensar o que quiser, de dizer o que quiser, de escrever o que ele quiser, de desenhar, de pintar, de esculpir, de esboçar, de moldar, construir como ele quiser. Todo homem tem direito de vestir-se da maneira que ele quiser, o homem tem direito de amar, como ele quiser, de tomar é vossa sede de amor, como o que quiser, de comer, de comer, de viver aonde quiser, de beber o que quiser, de comer o que quiser, de viver aonde quiser. Os escravos servirão, Amor é a lei, mas amor sob vontade. Viva! Viva a sociedade, altera-se! Viva! 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 Viva a sociedade, altera-se! Viva! Viva, viva o meu! Viva! 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 A sociedade, altera-se! O Brasil já tá cheio! Obrigado. Obrigado.